Olá, meu nome é Leandro, eu sou um consorciado contemplado pela Multimarcas Consórcio. O primeiro consórcio meu foi em fevereiro, eu fiz ele, não lembro o dia certo, mas eu lembro que eu fiz o consórcio e logo que eu fiz, veio a assembleia e eu fui contemplado. O segundo eu fiz ele logo que eu inaugurei a loja, eu inaugurei a loja no sábado, no dia 17. No dia 19 eu já estava com o outro consórcio contemplado na mão, que foi o que eu comprei esse veículo aqui. Foi um em fevereiro do ano passado, de 2017, e o outro foi em 17 de março desse ano. E agora, graças a Deus, as coisas têm melhorado, graças ao primeiro carro que eu comprei na Multimarcas e agora eu estou comprando mais um consórcio para a gente colocar um ônibus na autoescola. O atendimento da Multimarcas é um atendimento diferenciado, porque lá é uma família. Eu tive a oportunidade de conhecer o dono. É muito difícil você chegar numa empresa desse tamanho, desse porte, e falar diretamente com o dono. Não é um relacionamento entre um comprador e um vendedor. Quando você vai no Multimarcas, eles te acolhem como se fosse parte da família. Na verdade, eu e Multimarcas, hoje nós somos uma parceria, porque todos os meus alunos, a pessoa quando tira a carteira, a primeira coisa que ela quer é comprar o carro. E ela acha que esse sonho é impossível, devido aos altos valores. Mas com o consórcio Multimarcas, meus alunos vão conseguir comprar e ficar satisfeitos assim como eu estou. Eu indico para todo mundo, todos os meus conhecidos. Eu faço propaganda da Multimarcas, porque é uma maneira de agradecer e de retribuir todo o carinho, toda a atenção que eu tive no consórcio. Enquanto existia a Multimarcas, eu não compro consórcio em outro local. O que eu tenho hoje foi graças ao consórcio Multimarcas, que me abriu as portas para eu comprar o primeiro carro. Eu sou muito grato, a minha família é grata ao consórcio Multimarcas. Anselmo Ramon, na ponta direita, dominou, passou pelo Réber, caminhou para cima na marcação, passou Anselmo Ramon, cruzou na segunda trave, Roger Kersa. Garça, 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 Garça! Garça! Do Cruzeiro! Do Cruzeiro! Eu sempre tive muita fé. Eu não imaginava que seria seis gols, né? Ninguém imaginava que o Cruzeiro ganharia de 6 a 1. Mas eu tinha uma esperançazinha de que o Cruzeiro não seria rebaixado naquele dia E naquele dia eu fui sem dinheiro para a Arena de Jacaré Eu fui só com o meu ingresso e com um amigo meu de moto Cheio de Belo Horizonte, para a Arena de Jacaré E cara, foi assim, algo que eu nunca imaginaria que ia acontecer Eu estava, ao mesmo tempo que eu estava confiante, eu estava meio com medo Eu falei, gente, não é possível que o Cruzeiro vai ser rebaixado E eu vou viver isso aqui dentro da Arena de Jacaré Mas foi o contrário Atenção na ponta esquerda, Roger, dá a caça Caça, caça E o Marcelo Ramon dominou, virou-se, bateu, caça Caça, caça Esca o chute no meio da rua, bola batida, desvio, caça Caça, caça, caça Aí um gol comemorei muito, dois gols comemorei demais, três gols comemorei muito Aí do terceiro para lá já era tudo festa Falei, gente, isso não está acontecendo com a gente não Porque é algo, assim, muito difícil de você ver num clássico Onde tem dois times de ponta do futebol brasileiro, né? O maior clássico de Minas Gerais O Cruzeiro fazer seis gols Então foi, assim, algo que marcou muito Marcou demais A última Copa do Brasil é o do Penta Eu nunca tive condições financeiras para viajar, para ver jogos fora E na Copa do Brasil de 2017, eu consegui ver vários jogos No Maracanã, no Morumbi Então, assim, foi algo que me marcou demais Porque era uma coisa que eu sempre queria E naquele ano eu tive condição para isso Então eu realizei um sonho, entendeu? Então o Penta Campeonato, não que o Hexa seja É muito importante, sim Mas o Penta Campeonato foi algo que mais me marcou Foi um campeonato que me marcou demais Por eu ter condições de acompanhar o Cruzeiro de perto De viajar, de poder, né? Estar ali o tempo todo com o time Foi um título que me marcou demais Como todo mundo sabe, eu sou católico, né? Católico praticante Vou à missa, aos domingos E esse terço Primeira vez que eu levei ele para o estádio Foi Cruzeiro e São Paulo Que foi para a disputa de pênaltis Onde o Cruzeiro Ganhou de São Paulo nos pênaltis Foi a primeira vez que eu levei ele no estádio E de lá para cá ele vem me acompanhando em todos os jogos Ele já deve ter uns... Quando isso foi? Hoje foi em 2016? 2015 2015, 2015, isso mesmo O Cruzeiro ganhou nos pênaltis E nós pegamos o River Plate na próxima fase Na Argentina Um jogo até que foi o gol do Marquinhos Lá no Monumental de Nunes Estádio lotado E eu já comecei a pensar Nossa senhora, eu tenho que vender meu carro Porque eu vou para o Mundial O Cruzeiro vai ser campeão mundial E nunca mais larguei esse tercinho E o Cruzeiro pegou e perdeu de 3 a 0 aqui no Mineirão Mineirão lotado 60 mil pessoas no estádio Foi uma decepção muito grande Mas é igual eu falo, né, cara Nada é 100% Eu tinha fé de que o Cruzeiro ia passar para a próxima fase Vim com o tercinho Vim me acompanhando E até hoje está aí Não tem me decepcionado, não Na verdade o Cruzeiro não tem me decepcionado Porque o terço não decepciona ninguém, né A gente dá uma balançada Principalmente nesse episódio aí, né Que aconteceu na independência Eu ficava questionando a Deus Eu falo, meu Deus, por que eu? Por que o pessoal está implicando comigo? Eu não faço mal para ninguém Por que que... Eles não pegaram outra pessoa Será que é porque eu estava com a cara azul? Eu estou acostumado a ir em jogos importantes com a cara azul? Será que foi por isso que o cinegrafista me filmou e tudo? Mas ao mesmo tempo que eu comecei a questionar Começou a vir uma esperança E essa esperança eu creio que seja Deus conversando comigo Como se diz, calma, eu estou no comando Vai dar tudo certo Nada acontece por acaso E... Acabou que deu certo, cara Então isso aí só alimenta a minha fé Isso aí só alimenta a minha esperança De que... Poder superior existe, né Temporada de Ternos.m Os melhores ternos numa promoção incrível Ternos Slim Fit e corte italiano Nos melhores preços E condições de pagamento em até 6 vezes sem juros E você ainda pode ganhar de presente Uma linda gravata à sua escolha Aproveite Promoção por tempo limitado Ponto M Nos principais shoppings Ainda está escuro quando acordo Um por um Vejo meus amigos chegando E abrindo suas portas Na hora do almoço O movimento me anima Pessoas passando pra lá e pra cá Sons de risos e conversas Muita alegria Muito tempero Tem gente que vem de longe Só pra me conhecer Outros estão sempre aqui Por isso sou sempre igual E sempre diferente Olha lá aquela linda perdida Já passou por aqui 3 vezes Já falei que pra me conhecer Tem que se perder Agora cismaram de dizer Que estou entre os 3 melhores mercados do mundo Onde já se viu Do mundo Gostoso é viver no mercado Gostoso é viver no mercado Gostoso é viver no mercado Ponto M Legenda Adriana Zanotto